É dia, é uma festa de cores no céu, papagaio, pandoga, amores ao léu. Quem olha e não cansa é quem sonha, talvez, o sonho de voltar a ser outra vez uma criança. Meu querido diário, olha só o que a minha avó aprontou. Me pediu para entregar um bilhete para uma amiga dela, que mora perto do meu colégio. Hum, me fez mil recomendações. Eu fui. Fiz tudo direitinho. Para atravessar a rua, muito cuidado. Olhei para um lado, para outro. Esperei os carros passarem e atravessei na faixa de segurança. No caminho, encontrei uma amiga. Ela estava passeando com os cachorrinhos. Um deles usa sapato diário. Que amor! Conversamos um pouco. Em seguida, cheguei na esquina da rua. A travessa dos venezianos. Que legal! Parei para olhar. As casas antigas de porta e janela. O calçamento de pedras. E os lampiões. Tão bonitos. Com enfeites de caracol. Quando cheguei, não tinha ninguém na rua. Só o sol, que parecia uma estrela bem grande. Li as placas. Rua sem saída. É proibida a entrada de caminhões. Bom, procurei a casa para entregar o bilhete. A amiga da avó mora no número 22. Achei! Bati! Bati! Nada! Será que ainda estão dormindo? Espiei. Tudo escuro. Eu acho que não tem ninguém em casa. Esperei um pouquinho. Vi a senhora da limpeza varrendo a rua. Um guri andando de roller. E ninguém mais apareceu. Estava na hora de voltar. A avó podia ficar preocupada, não é? Viu só, diário? Bati com o nariz na porta, né? Minha avó esqueceu de avisar a amiga que eu ia lá. Mas eu nem me importei. Porque fiz sozinha. Uma caminhada muito legal. Bom, né? Por hoje era só. Tchau, diário! Tchau!